Gabriel, bom dia. A torcida atleticana vive a ansiedade de uma decisão de campeonato, de um final contra o São Paulo amanhã no Morumbi. Como que vocês, jogadores atleticanos, estão encarando esse jogo? A gente sabe que depois dessa partida ainda tem outros 12 jogos de campeonato, não termina amanhã, mas é um jogo diferente de ser o líder e o vice-líder. Bom dia, Felipe. Bom dia, Kika. Bom dia a toda a massa atleticana que está nos acompanhando aqui. É isso mesmo, Felipe. Estamos encarando como uma final, como vamos encarar essas 12 rodadas depois do jogo do São Paulo. Sabemos da dificuldade que vai ser, uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito qualificada, mas estamos preparando muito bem para esse jogo. Sabemos que vai ser difícil, mas também temos plena confiança no nosso trabalho, na nossa comissão, em todos os jogadores. E temos certeza que vamos para lá fazer um grande jogo e buscar esses três pontos. Quero agradecer com a presença dos nossos companheiros da imprensa, da coletiva Câmara Piauí. Vamos chamar então os jornalistas que puderem participar da entrevista coletiva com o Gabriel neste momento aqui na cidade do Galo. Bom, enquanto os jornalistas estão se preparando ali na sala virtual, Gabriel, você sabe que você, então, é da importância desse jogo, né? Você que vem de uma grande atuação contra o Atlético Paranaense, te dá confiança também para essa sequência? Você que ficou um tempo fora, mas não se bateu, continua treinando muito forte? Com certeza, Felipe. Isso é muito importante, né? Mas esse mérito aí que você me passou, eu divido ele com todos os meus companheiros, justamente porque o futebol é coletivo por causa disso, né? Que é um ajudando o outro. Então, eu fico feliz por essa sequência. Espero cada dia estar melhorando mais para poder estar ajudando o Galo. Foi um momento que eu não estava jogando, mas foi um momento de muito aprendizado, de muita entrega, né? Para voltar, quando eu tiver a chance novamente, poder agarrar essa oportunidade. Então, fico feliz, fico feliz, principalmente pelos três pontos, que é o nosso principal objetivo. E tem a pergunta, você tem a pergunta do nosso companheiro Flávio Vidal, Rádio Confidência. A gente está com um pequeno problema na comunicação com os jornalistas. O Gabriel, o São Paulo já passou alguma coisa para vocês a respeito do jogo contra o São Paulo? O São Paulo já passou para você, não tem vídeo, não tem vídeo, não tem vídeo, não tem vídeo. Peraí, eu estou ouvindo a pergunta. Irmão, tem como fazer a pergunta de novo, por favor? Irmão, tem vídeo, não tem vídeo, não tem vídeo. Primeiramente, eu fico feliz com essa oportunidade. Como você disse, o Atlético recheado de bons jogadores na posição. Como eu já sempre falei em algumas outras coletivas, que o Révia, para mim, é referência. O Rabelo também, temos uma amizade muito bacana, um jogador de imensa qualidade, o Bueno. O Alonso também, né? Então, fico feliz por estar tendo essa oportunidade e espero sempre corresponder à altura, né? E esse clima de decisão, com certeza. Já temos conversado isso durante a semana que se iniciou ontem. Então, a gente sabe que é um jogo muito difícil. O São Paulo vem com uma equipe muito forte, muito bem treinada. Um trabalho duradouro do Fernando Diniz também, né? Sabemos que isso faz muita diferença. Mas, como eu já disse, a gente está confiante. Confiamos na nossa equipe, na nossa comissão, para a gente fazer um grande jogo e buscar os três pontos. Gabriel, bom dia, Igor, da 98. Gabriel, imagino que vocês tenham acompanhado o clássico de domingo, né? Do Corinthians contra o São Paulo, observado a forma como o Corinthians conseguiu chegar várias vezes ao gol da equipe tricolor, né? Como isso tem sido trabalhado pela comissão técnica, como que vocês, jogadores, conversaram a respeito dessa vitória do Corinthians. Então, é, opa, peraí, o Corinthians foi lá, ganhou, não é esse bicho papão todo, não. Dá para a gente ganhar também. Olha, com certeza, Igor. Bom dia, né? Sabemos, né? Como eu disse, que vai ser muito difícil. É uma equipe muito qualificada. Mas sabemos também que do nosso valor, do nosso trabalho que é feito durante o dia a dia de treinamento. Analisamos muito bem, né? O jogo do clássico que eles tiveram. Sabemos que dá para explorar muitas vezes uma bola mais longa, né? Temos o Keno, que é muito rápido, o Savarino também, que é muito rápido. Tem o Sávio, tem o Marquinhos, né? Eles pressionam muito, então temos que tentar jogar curto muito rápido. Porque se demorarmos muito com a bola no pé, a gente vai sofrer uma pressão muito grande. Então, a gente tem que estar muito ligado. A comissão já passou o vídeo de como vamos atacar e de como vamos defender nesse jogo também. Então, tenho certeza que vai ser um grande jogo, mas que estamos preparados para buscar esses três pontos, que vai ser muito importante. Bom dia, Gabriel. Lauro da TV Alterosa. Gabriel, ainda pegando um gancho nessa pergunta do Igor sobre a análise que é feita do adversário, possivelmente o São Paulo não tem o Luciano, o jogador importante do ataque. Muda alguma coisa na hora de estudar o adversário quando sai uma referência do ataque, do time que o Atlético vai enfrentar, no caso o São Paulo, amanhã? Olha, o Luciano é um jogador de muita mobilidade, né? Eu até estava analisando vários jogos do São Paulo. Ele é um jogador que é atacante, mas tem hora que ele está buscando a bola lá na defesa, né? E o Pablo, que entrou no lugar dele no Clássico, já é um jogador de mais diário, mais finalizador. Então, eles têm essa diferença. O Luciano de mais mobilidade, o Pablo mais finalizador, também que movimenta muito, né? Então, a gente tem estudado isso bastante, para que esse ponto dele seja neutralizado, que são dois excelentes jogadores. Mas, como eu disse, estamos trabalhando muito forte para a gente encarecer o jogo como uma decisão. Bom dia, Gabriel. Paulo Aneto, da Rádio Lavras. Você entrou numa partida perigosa, numa partida onde o atleta foi muito exigido. Você se saiu bem, foi muito elogiado. Paulo Aneto, agora enfrenta o São Paulo, um jogo de seis pontos. Chegou a vez e a hora do Gabriel? Olha, chegou sim, com certeza, né? Eu trabalho justamente para essas oportunidades, né? A oportunidade não fala a hora que ela vai aparecer. Quando ela aparecer, você tem que estar preparado para entrar, entrar bem, jogar bem. Mas, como eu disse, né? Esse mérito todo que, às vezes, estão me passando, isso aí é fruto de um trabalho coletivo. Então, eu prefiro dividir esses méritos com todos os meus companheiros que me passaram confiança, que me ajudaram bastante, já que eu vinha de um período sem jogar, né? Que requer uma readaptação de forma de jogo. Fisicamente também, que enfrentei a Covid, que às vezes é um pouco complicado. Mas, eu fico feliz pela minha atuação e principalmente pelos três pontos. Gabriel, bom dia. Marcos Botelho, Rádio da Massa Atlético, ano 90.3. Pegando um gancho aí nas perguntas do Igor e do Lauro, você citou o Luciano, o Pablo também. Você pode falar sobre o Bremer, o que o Sampaoli passou para você sobre esse jogador que vem numa fase muito boa. Vai levar perigo para vocês? Vocês estão preparados para encarar um menino que vem numa fase tão boa quanto ele? Olha, é um jogador muito interessante também, né? Que vem numa fase, numa crescente muito boa. Um jogador muito perigoso, muito veloz. Tem um para um muito bom, finaliza bem. Mas, como eu disse, temos trabalhado muito durante esse início de semana para a gente tentar neutralizar essas jogadas de perigo de ataque do São Paulo. Não somente com o Bremer, né? Mas como o Pablo também, o Igor Gomes também, que é um jogador muito técnico. Então, a gente vai preparar bem para a gente não ser surpreendido amanhã. Gabriel, bom dia. Nelson Rafael, da Rádio Eldorado, de Sete Lagos. Gabriel, chegamos mais no final de ano, 2020 praticamente se acabando. Eu gostaria que você fizesse aí um resumo do que foi esse 2020 para você. O retorno ao Atlético, o nascimento da sua filha, não jogou tanto. Mas como foi esse 2020 para você e já projeta um 2021 melhor? Olha, 2020 para muitos, a gente está vendo aí uma situação do país às vezes um pouco mais triste, mais delicada, muitas pessoas falecendo. É difícil esse momento. Graças a Deus não tive essa perda na família. Mas eu tento me colocar no lugar de pessoas que tiveram perda de entes queridos, de amigos. E 2020 para mim foi muito bom, cara. Porque, como você disse, o nascimento da minha filha, voltei para o galo. E o nascimento ali da minha filha é uma coisa assim que, às vezes, em palavras não tem como expressar. Só quando realmente você é pai, você sente aquele amor assim que é incondicional, né? Então, eu analiso um ano muito bom, pessoalmente, profissionalmente também. Apesar de não ter jogado tanto, mas respeitando quem estava jogando, com certeza. E procurando, procurando melhorar cada dia, se dedicando todos os dias no treinamento. Então, foi um período também de muito aprendizado. E temos uma disputa gigantesca, né? Que é o Campeonato Brasileiro, que temos totais condições de ganhar também. Respeitando todas as outras equipes. E vamos planejar que esse 2021 possamos começar ele com esse título, que é tão sonhado por todos nós. Gabriel, Vital, novamente. Um pouco mais sobre essa sequência que o Atlético teve, né? Em algum momento houve perca de performance, casos de Covid. Eu imagino que isso tudo deixou um aprendizado muito grande para vocês. Qual que é o saldo disso, nessa reta final de campeonato? E hoje o Atlético, Gabriel, na sua avaliação, é um time mais forte no aspecto emocional, no aspecto psicológico? Olha, muito mais forte, com certeza. Temos um elenco muito qualificado, né? Infelizmente, estamos todos expostos muito a essa doença. Mas que conseguimos sair bem, conseguimos bons resultados. Todos os jogadores que tiveram, com todos os de Falco que tiveram, todos os jogadores fazendo o seu melhor, dando a vida dentro do campo ali. Então, o Atlético está muito bem emocionalmente, né? Estamos vindo de uma grande vitória fora de casa. Mas vamos manter os pés no chão, trabalhando cada dia mais para a gente fazer um grande jogo amanhã. Gabriel, como que você e o grupo acompanharam esse processo eleitoral no Atlético, né? De mudança de diretoria, o Sérgio Sete Câmaras saindo, entrando o Sérgio Coelho. Já houve uma conversa, uma apresentação para o grupo de atletas, um papo para falar sobre a mentalidade daqui para frente. Como que vocês acompanharam isso e se já teve essas conversas? Olha, Igor, muito natural, né? De um clube trocar o presidente, que já acabou o mandato, né? Ainda não tivemos essa conversa, né? Que já foi logo essa semana, uma semana muito cheia. Jogamos no sábado, chegamos praticamente, já treinamos no domingo, já vamos viajar hoje de novo. Então, foi uma semana muito cheia. Ainda não tivemos essa conversa. Mas pelo que nós estamos vendo aí, que vocês da imprensa têm passado. E todos os pessoal têm passado para a gente, que é um cara muito sério, que é um cara muito honesto com suas coisas, né? Então, tenho certeza que vai fazer um grande trabalho. Gabriel, o Lauro da Alterosa novamente. O Sampaoli vai ser julgado daqui a pouco, né? Podendo pegar até seis jogos de punição, de suspensão. Como é que está a expectativa do grupo e se ele faria muita falta para o elenco ali à beira do gramado? Com certeza. Vamos torcer para que não pegue nenhum jogo de suspensão, né? Com certeza a figura do Sampaoli ali é muito importante para a gente. É um treinador que está nos motivando todo o tempo. Ele parece que está dentro do jogo, né? Então, com certeza, a gente vai torcer para que ele não fique suspenso, que ele possa estar lá do nosso lado. Gabriel, Paula Neto novamente. Eu não vi o Sampaoli jogando mal contra o Corinthians. Vi um Corinthians jogando muito mais do que o Sampaoli e matando as principais jogadas do Sampaoli. Esse vídeo do jogo vai ser passado para vocês. E o que o Atlético precisa fazer para barrar esse Sampaoli e se aproximar da liderança? Olha, a equipe do Sampaoli é uma equipe que trabalha muito bem a bola, né? Eles têm uma posse de bola, eles envolvem muito o adversário. Aconteceu isso no jogo do Corinthians. O Corinthians neutralizou muito bem essas jogadas do Sampaoli. Principalmente a marcação estando muito próximo, né? Todos os jogadores juntos. Porque isso se torna um pouco mais fácil de se marcar. Mas temos que ter muito cuidado, porque a equipe do Sampaoli tem muita variedade de jogadas, né? É uma equipe muito qualificada. Então, eles já mostraram para nós no vídeo que vai ser um jogo muito difícil. Que temos que estar todos muito cerca, muito perto, né? Para a gente tentar neutralizar essas jogadas. E no nosso momento, com a bola, desfrutar do nosso futebol. Que vocês veem que é agressivo, que é ofensivo. E esse vai ser o jogo. Vai ser um jogo muito difícil. O Gabriel Botelho, mais uma vez. Me chamou a atenção, pouco antes da sua coletiva aqui, o Felipe Ribeiro e a Kika Branco passaram alguns números seus durante o jogo contra o Atlético Paranaense. Me chamou a atenção o número de passes e bolas longas. A saída de bola é um trunfo do Atlético perante a forte marcação do São Paulo que marca alto o adversário? Olha, o São Paulo até falou uma coisa muito interessante para a gente. Não é uma regra sair jogando. Se o adversário vem nos pressionar, às vezes vai sobrar espaço nas costas. Se eles não vierem pressionar, vai sobrar espaço para jogar curto. Então, nós vamos jogar de acordo com o adversário vem nos marcar. Se eles vierem marcar, tentamos sair jogando. Não conseguimos, podemos usar uma bola longa. Aconteceu, se eu não me engano, o Júnior virou vários lançamentos. Dei um para o Vargas também, que ele praticamente saiu quase na cara do gol. Então, isso não é uma regra. Nós fazemos o que o jogo nos pede, o que o adversário nos propõe. Então, esse vai ser o jogo contra o São Paulo também. Estamos estudando o adversário para que na hora do jogo tomemos as melhores decisões. Gabriel Nelson, novamente, muito se fala na questão de ganhar posição dentro de campo, não quando um companheiro está lesionado. E ao que tudo indica, você ganha a posição de o primeiro zagueiro reserva do Igor Rabelo dentro de campo. Como é para vocês essa situação? Olha, é muito natural. Da mesma forma que o Igor jogou várias vezes, eu esperei, não tem problema algum. O nosso convívio aqui, o nosso ambiente é muito bom. Tenho certeza também que quando o Igor for jogar novamente, vai dar super conta do recado, que é um zagueiro de muita qualidade, que exerce uma liderança muito boa dentro do grupo, dentro do campo. Então, isso aí, entre nós, é super tranquilo.